É, dê toda a minha vida pra você Só você não soube entender o meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cantou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou O meu amor acabou O meu amor acabou Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Quem sofreu fui eu Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah, ah, ah Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Aja o que eu ver Não posso te perder Não dá pra viver Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te ama O meu coração te quer O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Se apagar Vem me ver Vem me ver Vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver A noite no meu quarto solidão Fico olhando a estrela Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Estou louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro ter amor Vem, já não sei o que for A noite no meu quarto solidão Fico olhando as estrelas Procurando você Que você Que você não está Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Que longe de você Eu sou louco por você Vem, me traz a felicidade Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Estou louco por você Vem, me traz a felicidade Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando e tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Ei, preciso te falar tudo o que sinto Abrir meu coração, senão vou ficar louco Ei, não dá pra suportar a dor no peito Tô cansado de sofrer, e ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o tempo Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Fica comigo Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Volta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Tô pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te amar Eu não me escondo Eu entrego ouro Eu não me atrapalho Não perco a viagem Nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo Quer morar comigo Eu te dou O mundo Faço amor sozinho Quase toda noite Pensando em você Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te amar Eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer Eu quero só você Eu quero o teu prazer Eu quero te fazer mulher Eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar Olha pra mim E me diga por favor Que ninguém vai por um fim Do que existe entre nós dois O nosso amor É o fogo da paixão É beleza, é ternura É desejo, é ilusão Pode estar errado Mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa É o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo A gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Olhando as estrelas no céu E o que mais importa É gostoso te amar Mas não tem problema Mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa É o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo A gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu É gostoso te amar Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Beijoato Exame Criança Teu amor, quando te vi passar, te pedi por favor, pra você ficar, te dar meu carinho. Quero estar, juntinho de você, te dar mil beijinhos, eu não suporto mais, ficar tão sozinho. Não aguento mais a solidão, não maltrate assim meu coração, eu quero sentir o seu calor, eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar pra você, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar pra você, quero te amar, quero te amar pra sempre. Não aguento mais a solidão, não maltrate assim meu coração, eu quero sentir o seu calor, eu preciso tanto desse amor. De tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar pra você, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar pra você, inteiro vou me entregar pra você, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar pra você, inteiro vou me entregar pra você, quero te amar, quero te amar pra sempre. De tudo eu vou fazer com você, inteiro vou me entregar pra você. Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim e machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez ela faz nem me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim a gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Me iludir A vida é mesmo assim a gente demora pra entender Você sorriu de mim Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Você sorriu de mim Entre notícias que li Entre notícias que li Mas vale a franqueza, cara Eu comunico, não peço Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quanto se engana Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos, modernos Um colorido com vida O apagado e outro ano Eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quanto se engana O que você tem Eu sei, eu sei, eu sei O que você tem E doingo Eu sei, eu sei A CIDADE NO BRASIL 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 O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui, que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim, me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são as luz Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas o seu amor que hoje é meu Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol O gosto do seu corpo está na boca Eu sei que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Deixe que eu te toque, que eu te apague e te sufoque Um abraço meu, abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assanhe, que eu te cale Com um beijo meu Deixe que eu te tome em meus braços e com fome Defore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer o teu desejo de mulher Me deixe descobrir onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça tudo o que uma mulher sonha Amor com muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada Mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida Minha musa preferida Meu lindo corpo de escada Simplesmente a mais formosa Mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente a mulher Que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Deixe que eu te toque Que eu te apague, que eu te sufoque Um abraço meu Abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assanhe, que eu te cale Com um beijo meu Deixe que eu te tome Meus braços e com fome Defore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer do teu desejo de mulher Me deixe descobrir onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça tudo o que uma mulher sonha Amor com muita graça Sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser Tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada Mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida Meu musa preferida Meu lindo povo de fada Simplesmente a mais formosa Mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa Deusa da minha paixão Simplesmente a mulher Que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Simplesmente a mais amada A mais feliz, mais desejada Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca De se entregar Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei então Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em te perder És verdade de mim Sou parte de você Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em te perder És verdade de mim Sou parte de você Você é Você é Você é Você é Amém.